E eu vou passar imediatamente aqui a palavra para um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que tem sido hoje o grande líder na América Latina de disseminar evidências. O Rodrigo Serrano, vou pedir aqui o slide de apresentação dele para a equipe. O Rodrigo trabalhou muitos anos no Banco Mundial e agora trabalha no BID, no Banco Interamericano, já passou por vários países e onde ele passa, ele deixa esse vírus das evidências espalhado. Ele reúne os especialistas, ele financia, ele apoia essa virada de paradigma que a gente está conhecendo agora. Então, não sei se o pessoal consegue mostrar aqui. O Rodrigo é argentino, mas a gente não fala de futebol, a gente fala só de evidências e inseguranças. PHD em políticas públicas pelo MIT. O Rodrigo Serrano integrou o Banco Mundial por mais de uma década e atualmente é o especialista principal em segurança pública do Banco Interamericano de Desenvolvimento e é apaixonado por evidências científicas. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui conosco e te passo a palavra. Muito obrigado, Alberto, por essa generosa introdução e bom dia a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Sou um grande admirador do Alberto. Então, acho que foi... Tevemos muita sorte quando eu cheguei ao Brasil aqui há três anos conhecer o Alberto e a gente fez muita coisa junto. e espero que vamos fazer ainda muito mais. Então, eu vou passar rápido para a apresentação, porque não quero... Sei que o tempo é curto. Vou colocar em... Ah, xe... Vocês estão conseguindo... Sim. Está em modo de apresentação? Não. Ainda não. Pronto. Agora sim? Não. Não? Não. Está na tela do PowerPoint. Para mim está aparecendo... Talvez cancela o compartilhamento e faz de novo, talvez? Tá. Aí. Ah, não. Voltou para ti. Ah, eu acho que tinha que esperar mais um pouco. Talvez demorar um pouquinho. Share screen. Está no PowerPoint ainda. Eu acho que agora... Vamos esperar. Eu acho que vai... Mas ele não parece estar carregando nada. Não? Não. Perquisito. Aí, mas vai... Talvez... Eu vou fazer outra coisa. Ok. Pessoal, sobre certificados, enquanto o Rodrigo vai ajustando, todo mundo vai receber o certificado, o próprio sistema controlou as presenças, tá? E a gente vai mandar para cada um nas próximas semanas, tá? Junto com o resumo das palestras e todo o material do curso. Rodrigo. Agora sim? Sim. Tá. Ótimo. Então, é... Não, tá passando. Pronto. Tá passando, né? Então, eu quero aproveitar estes 20 minutos para falar de duas coisas. Um pouco apresentar o trabalho do Vidi e também apresentar uma iniciativa que tem muito a ver com o que Alberto estava falando recém, que vai sair ao público daqui a alguns meses. Então, vocês vão ter uma primícia, não sei se se diz assim em português. Então, bem rápido sobre o trabalho do Vidi. Bom, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é um banco integrado pelos países da região, né? Principalmente América Latina e o Caribe. E tem também sócios dos principais países da Europa, Japão, China. O objetivo, um banco de desenvolvimento, o objetivo é melhorar vidas dos cidadãos da região. Criado há mais de 60 anos, na área de... E o objetivo, o ser objetivo é melhorar a qualidade de vida. Sem dúvida, uma das coisas que mais impacta é a falta de segurança, né? Então, há 20 anos, o banco começou a trabalhar nessa área. E agora trabalhamos em todos os países da região. Aqui no Brasil, em mais em particular, temos oito empréstimos. Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo temos dois. No Ceará, Vitória, Novo Hamburgo. E agora a gente está desenhando também junto com o BNDES, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Nosso trabalho pega toda a cadeia de valor da segurança pública, né? Começando pela prevenção social, todas as áreas de prevenção social, situacional, policiamento, justiça, reinserção social. Porque a gente sabe que é um problema complexo que precisa de uma solução integral. E a grande visão que vem orientando o nosso trabalho é exatamente o que vocês vêm ouvindo aqui neste curso, né? De como realmente ajudar os gestores cada vez mais a tomar decisões baseadas em evidências. E o banco sempre enfatiza que realmente é bom, como o Alberto falou, vir com os recursos, com a grana, né? Para fazer as coisas acontecerem. Mas realmente o grande diferencial que nós procuramos trazer para os nossos clientes, as nossas contrapartes, nossos parceiros, é a expertise técnica, né? É ajudar junto com nossos parceiros a fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. O desafio é que, infelizmente, na região, não só no Brasil, mas em toda a região, a maioria das decisões na área de segurança pública são tomadas sem considerar o que dizem as evidências científicas. E a gente acha que, se conseguimos mudar um pouco essa situação, vai ser a grande virada na área de segurança pública. Esse é realmente... É por isso que estamos botando muitas fichas nessa... Tentar enfrentar esse desafio. Tem muitas causas, né? Que a gente pode pensar de por que... Por que é que é tão difícil trazer as evidências para tomar decisões? Eu só quero falar de duas, que são as que nós estamos trabalhando mais forte em resolver. Uma é o acesso ao conhecimento, né? E eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas só facilitar o acesso ao conhecimento, como está acontecendo aqui com este curso, o livro do Alberto, é muito importante, mas não é suficiente, né? Porque tem detrás, e eu acho que vocês também viram muito isso aqui nestes dias, a necessidade de fazer uma mudança de paradigma. As evidências trazem detrás, tocam em muitos pontos críticos, né? Do paradigma atual, tradicional, da segurança pública. Então, é preciso, além de acesso ao conhecimento, também ajudar a fazer essas mudanças com apoio técnico, com recursos financeiros, com metodologias, estando com incentivos, pensando quais são os incentivos para mudar esse comportamento. Então, eu vou falar um pouco dessas duas coisas. Em relação com o primeiro, como o Alberto falou, o problema que temos no mundo inteiro, na área de segurança, não é a falta de conhecimento sobre o que funciona e não funciona. Não é perfeito, né? Não temos todas as respostas, mas temos muitas respostas. E este, por exemplo, é o sítio do Ministério da Justiça dos Estados Unidos. Eles têm um repositório que se chama crimesolutions.gov, né? Que vocês podem olhar aí todas as informações que tem sobre programas, sobre tipos de programas, com muitíssima informação. A mesma coisa tem o College of Policing, esse no Reino Unido, eles têm algo semelhante e tem muitos outros repositórios ou vários mais, bem estruturados. O problema é este para nós, né? Que, como o Alberto acha que ele falou, na segunda vez que ele voltou para Canoas, ele foi para o Google. e isso não é bom, né? Porque aí tem misturado muita coisa boa e muita coisa errada. Então, a gente precisa ter o nosso... Um dos desafios que trabalhamos é exatamente de como resolver isso. Eu vou apresentar agora isso. Mas, como eu falei antes, tem outro problema grande, né? Para fazer essa virada e mais difícil, mais de longo prazo, né? Que é essa mudança de modelo que eu acho que vocês já também viram muito e não vão elaborar. Eu queria falar um pouco de... Este é o carro-chefe do nosso trabalho aqui no Brasil e também agora estamos levando para toda a América Latina. Que é o que a gente chama da Plataforma de Evidências em Segurança Pública, né? E que tenta... Que tem quatro eixos que tenta impactar nesses dois desafios que eu falei. O primeiro... Os dois primeiros eixos que são a tradução das evidências, nós desenvolvemos um portal como tem em inglês. Desenvolvemos um portal em português que eu vou apresentar agora para vocês que tem um banco de evidências. Então, isso vai ajudar junto com outras iniciativas como as instituições de segura de outros a um pouco já ir resolvendo esse desafio do acesso ao conhecimento. Também estamos sistematizando como o exemplo do ovo que o Alberto deu, né? A necessidade de fazer essas grandes revisões sistemáticas. Nós... Outro problema que temos na América Latina é que todas essas revisões sistemáticas que existem são de fora da região. São de outros países. então, a gente precisa fazer esse trabalho de sistematização na América Latina, no Brasil, o Alberto fez, né? Mas precisamos de muitas mais dessas. Então, esse outro... com essas duas frentes, a gente está tentando fechar esse gap, né? Que existe na área de conhecimento. E os outros dois são a produção de evidências. Precisamos saber se o que funcionou lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, funciona aqui no Brasil também. Então, precisamos muito de gerar nossas próprias evidências. E também precisamos do apoio técnico, né? E financeiro, e manuais, e capacitação, e todas as outras iniciativas que vão ajudar realmente a que o pessoal, ao que o gestor se apropie desta visão. o público são, eu acho, a maioria do que estão participando neste evento, né? São os profissionais, são os gestores, são os que tomam decisões, são o pessoal que está na ponta, né? Querendo entender como a gente pode impactar, ter melhores resultados nessa área. O banco, de maneira muito resumida, o que eu vou apresentar agora para vocês, são seis eixos, né? São as grandes áreas, policiamento, prevenção social. Dentro deles, vocês vão ver, são três níveis, seis eixos, dentro de cada um dos eixos tem tipos de programas, práticas, tipos de intervenções, policiamento de pontos quentes, parentalidade positiva, diferentes tipos, e dentro de cada tipo tem quatro, cinco, até dez exemplos de programas concretos que implementaram esse tipo de programa. A gente pegou um resumo do que nós queremos transmitir, que o processo para colher todas essas informações que temos no banco de evidências, nos fazem ficar tranquilos e confiados de que essas são as melhores evidências que existem a nível mundial, para o gestor ter acesso de uma forma mastigada, de uma forma simples. Então, pegamos primeiro os grandes repositórios que eu apresentei no Ministério da Justiça, nos Estados Unidos, na Inglaterra, pegamos, estamos fazendo para a América Latina uma revisão e no Brasil tivemos a sorte e a grande parceria com o Alberto e no Instituto de poder utilizar todo o trabalho que já tinha sido feito pelo Instituto. Então, vocês vão ver nesse banco todos esses programas também de uma forma simples. No livro do Alberto vai estar muito melhor, mas, se vocês também quiserem conferir na internet, vão ter uma possibilidade de ir para a fonte e demais. Então, vou mostrar bem rapidinho só um momento, quero compartilhar com, eu já deixei bem rápido, eu acho que de tempo não estou muito bem, não é? Tem 10 minutos, Rodrigo. Tá. Então, bem, estão conseguindo ver? Sim. Tá. então, bem rápido, este é o sítio que vamos lançar daqui a uns três meses, tem duas partes, tem o banco de evidências que está aqui na direita e tem uma parte jornalística, eu vou mostrar primeiro o banco de evidências, como eu falei, estes são os seis eixos, gestão, prevenção social, situação de policiamento, tribunal, dentro de cada um deles, vocês entram, por exemplo, o policiamento, tem todos os tipos de programas, câmeras de corpos, detetor de tiros, disque de denúncia, DNA, policiamento comunitário, janelas quebradas, procedimento justo, aí entra em um deles, por exemplo, estamos falando muito aqui, pontos quentes, tem uma descrição, o que é esse tipo de programa e quais são as evidências, o que dizem, né, do impacto desse tipo de programas, e aí tem as referências, e aqui tem, aqui, por exemplo, o que o Alberto apresentou, né, de Kansas City, vocês podem entrar aqui, tem a descrição do programa, da avaliação de impacto que foi feita, e o link também para a referência do estudo, e aqui são os links diretos a esses sites em inglês, né, e aí se vocês quiserem mais informação, vocês têm aí. Então, isso temos para 440 programas, para 60 tipos, para 6 eixos, né, além disso, está toda a parte jornalística, que eu acho bem importante, porque tem muita mais informação, este um pouco bem curto, né, do banco, aqui a gente tem matérias, por exemplo, pegamos um tipo de programa, gestão por resultados no Brasil, e aqui fizemos uma matéria jornalística explicando as informações sobre esse tipo de programas, os impactos, né, aí tem e tem as referências, e a gente tem assim, para diferentes tipos, temos matérias, temos entrevistas, este é o cara que inventou o policiamento basado em evidências no mundo, né, aqui temos toda uma área de formação, mas, por exemplo, com minivídeos de 5 minutos sobre técnicas de análise criminal, com brasileiros, com estrangeiros, assim, mas bem feito uma curadoria para ir dando dicas e técnicas e ajudar a pessoa que está na ponta, né, tem o Bounstor Man Newsletter, então, só era para dar aí um gostinho do que a gente está fazendo com isso, e eu vou voltar para finalizar já a apresentação, estão conseguindo ver? sim, voltou para a capa, né, para a capa, né, aí, aí, a parte de financiamento, bom, eu queria tocar em outros dois pontos, não sei se estão vendo a tela, mas, que tem que ver com a parte de financiamento e assistência técnica, outro desafio, né, o que falei foi mais a parte do conhecimento, mas tem outra parte super importante, como a gente ajuda os municípios, os estados, a adoptar esse tipo de evidências, a gente tem uma linha de financiamento que estamos construindo junto ao BNDES, que vai ser para municípios de mais de 100 mil habitantes, montamos um menu de projetos elegíveis, né, que tem como base esse banco de evidências que eu mostrei, vai ter uma plataforma online que vai ajudar a fazer o diagnóstico dos problemas principais de cada município, pegando, integrando bases de todo o Brasil e também do município, né, onde a gente trabalha e sugerindo soluções para cada tipo de problema que seja mais importante ou que o prefeito ou secretário queira focar, né, quais seriam as soluções que têm evidências para esse tipo de problemas. Tem toda uma parte de assistência técnica, porque a gente, como falei, não só dar os recursos, mas realmente as metodologias, a capacitação, ajudar a ter uma rede de municípios para promover a troca de experiências. Então, tem todo, este é uma, tem aí o contato, deixei na primeira tela qualquer pessoa que tenha mais interesse. Nós já estamos trabalhando com alguns municípios que estão participando aqui, já estamos montando, estamos tendo conversas prévias e qualquer que tenha interesse pode ir falar comigo. E, para finalizar, a outra parte que eu falei, bem importante, porque, além dos recursos, é ajudar a gerar uma cultura de aprendizado, de tentar aprender o que funciona, não funciona nas nossas práticas. Este é um exemplo que eu gosto muito, que a gente fez no Uruguai e na Argentina com empréstimos e outras vezes sem empréstimos, só com assistência técnica, que conseguimos realmente ter um impacto muito grande nas polícias do Uruguai e algumas da Argentina, montando uma intervenção de polícia de pontos quentes, avaliando e vindo resultados bem expressivos que a gente tenha confiança de que foi o programa que gerou e não outras coisas. E isso ajudou para a sustentabilidade desses programas. Mudaram os governos, o programa fica, porque aí tem o gestor e já existe um consenso de que esse tipo de programa funciona porque foi avaliado cientificamente. E a mesma coisa na Argentina, quatro cidades, agora já tem mais de 20 que gostaram e quiseram começar também a implantar. No Brasil, para fechar, vamos lançar daqui a pouco um edital para municípios que queiram também apoio técnico para fazer programas de policiamento de pontos quentes mas que tenha que ter como contrapartida também fazer um experimento. Então, a gente vai dar assistência técnica, mas tem que ir junto esse município tem que estar com vontade, com interesse e compromisso para também ao mesmo tempo de fazer o programa de policiamento de pontos quentes ter montado um experimento como o que Alberto falou para que a gente possa cada vez mais ter evidências de nossos países, de nossas cidades. Tá, desculpe se eu passei um pouco e muito obrigado e fico à disposição. Foi excelente. Rodrigo, foi muito bom e dentro do tempo perfeitamente. O pessoal está aqui já curioso pela plataforma, agora aumenta a responsabilidade para a gente lançar ela logo. Digo nós porque a gente vem trabalhando junto com o BID e com certeza a plataforma de evidências vai ser um marco muito importante porque hoje o problema é esse. O pessoal está perguntando os links das plataformas mas muita gente claro não fala não lê inglês e isso dificulta muito ou mesmo que leia é outra realidade outra linguagem outra forma de se expressar então acho que a plataforma e os financiamentos e os editais que vem por aí vão dar um salto e como já está dando o trabalho acho que o curso aqui já é um exemplo dessa parceria desse fortalecimento é um exemplo é um exemplo Vamos lá.